E como a escrita à mão beneficia o cérebro e ganha nova chance em escolas. Olha que beleza de reportagens sobre a investigação que a escrita à mão, até é um pouco sólido essa informação que escrever à mão você beneficia o seu cérebro, você está usando, se esforçando mais no sistema cognitivo para você conseguir ter melhor desempenho na hora de escrever. Isso é muito legal, muito legal mesmo, e é por isso que eu começo a leitura para você que está nos assistindo, olá, e para você que está nos ouvindo, olá também, pelo Spotify, para o Concurso Nacional Unificado, isso é sensacional. Treinar a prova discursiva, a prova de escrita, você precisa fazer isso, sem dúvida nenhuma. E o treino precisa ser exatamente como será a prova, ou seja, sem laptops, sem computadores, sem equipamentos eletrônicos, você vai precisar pegar uma folha e um lápis e fazer a prova. É assim que funciona. E esse treinamento é essencial. Olha essa dica que eu dou aqui para vocês. E mesmo que você não faça o concurso, ou você não é concursando, ou algo do tipo, também tente fazer algumas coisas escritas à mão. Eu vou te dar os benefícios que você vai ter para o cérebro, e você vai entender o quanto é importante você exercitar a sua escrita à mão. Vamos lá, da BBC News Brasil. Lembrando que a Amazon deixou todos os nossos livros gratuitos. Por que deixou gratuito? Em razão do Kindle estar 90 dias sem gratuito. Você tem a chance, vou deixar o link embaixo, você vai ter a chance de assinar o Amazon Prime, e também a Amazon Site. Você vai ter os benefícios da Amazon no site, também vai poder assistir o futebol, vai poder assistir todos os filmes da Amazon por 90 dias gratuitamente. Essa é a promoção da Amazon. Então, logicamente, os nossos livros, todos aqueles livros de ensino à redação, de ensino da lei seca e tudo mais, estarão também amplamente gratuitos, porque quem é assinante Prime não paga nada. Mas lógico que também eu fico muito grato para você que não quer ser assinante, mas também entra na Amazon e faz a compra. Então vamos à leitura propriamente. Como a escrita à mão beneficia o cérebro e ganha nova chance nas escolas. É uma matéria importante, mas é uma importante mesmo. É de 29 de janeiro de 2024. A partir de 2024, crianças do primeiro ao sexto ano das escolas públicas da Califórnia, nos Estados Unidos, estão novamente tendo de aprender a escrever em letra cursiva. Essa escrita à mão havia saído do currículo californiano em 2010, mas agora está de volta, movimentando movimento semelhante ao que ocorre em mais de 20 estados americanos. Em diferentes graus. A escrita cursiva, em que se escreve em uma letra parecida à itálica, sem necessariamente tirar o lápis do caderno, chegou a ser vista como uma técnica moribunda nos Estados Unidos. Agora, a decisão da Califórnia reacende debates educacionais e científicos a respeito do valor da escrita à mão, bem como os benefícios ao cérebro e as implicações globais se essa técnica acabar caindo no esquecimento. A neurocientista Cláudia Aguirre, que mora na Califórnia, diz que, abre aspas, Mais e mais pesquisas sustentam a ideia de que escrever letras em cursivo, especialmente em comparação com o digitar, ativa caminhos neurais específicos que facilitam e otimizam o aprendizado em desenvolvimento da linguagem. No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, prevê o ensino da habilidade de escrever em letra cursiva nos primeiros anos do ensino fundamental. Karen James, professora de ciências cerebrais e psicológicas na Universidade Indiana nos Estados Unidos, aplica suas pesquisas em crianças de 4 a 6 anos. Ela identificou que aprender as letras por meio da escrita à mão ativa redes do cérebro que não são ativadas pela digitação num teclado. Isso inclui áreas cerebrais que têm papel crucial no desenvolvimento da leitura. Outra pesquisa de autoria de Virginia Berninger, da Universidade de Washington, também mostrou que a escrita cursiva, os materiais impressos e a digitação usam funções cerebrais relacionadas, porém diferentes. Além disso, no caso da digitação em teclado, os movimentos do dedo são os mesmos para qualquer tecla da letra. Como consequência, se apenas aprenderem a digitar, as crianças perderão a chance de desenvolver habilidades obtidas ao compreenderem e dominar a capacidade de escrever. Um pequeno estudo italiano aponta que o ensino da cursiva a alunos de primeiro ano pode melhorar as habilidades de leitura. A despeito disso, o ensino da letra cursiva para crianças pequenas vinha se tornando mais raro. Em vários países, essa técnica não é mais obrigatória. Nos Estados Unidos, embora o ensino da cursiva esteja voltado à luz, ele não é padronizado. E o que traz desafios aos professores, abre aspas. Mais de 20 estados acrescentaram às suas diretrizes educacionais a exigência da escrita, cursiva em terceiro e o quinto ano. Explica Kathleen Wright, fundadora e diretora executiva do Colaborativo de Escrita à Mão, organização que ensina boas práticas nessas áreas. Mas essa exigência não é imposta nem recebe financiamento, então o ensino da escrita à mão não é endereçado de forma consciente. Dessa forma, professores californianos terão agora de descobrir como integrar a cursiva às suas aulas. Mesmo assim, a iniciativa do Estado é vista como benéfica. Num momento pós-pandemia em que se buscam formas de ensinar habilidades que reduzam a dependência das telas das crianças, abre aspas, temos visto cada vez mais pais reclamando que seus filhos estão tendo dificuldades na escola, que não foram ensinados a escrever porque usam principalmente computadores e outros aparelhos, abre aspas, fecha aspas. Diz Kelsen, bolso poremba, professor assistente de terapia ocupacional na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A escrita cursiva ainda é amplamente ensinada na Europa Ocidental, em particular em países como Reino Unido, Espanha e Itália, Portugal e Espanha. Já a Finlândia pôs fim à exigência da escrita cursiva de suas escolas em 2016. O Canadá tentou descartar a escrita cursiva, mas voltou a ensiná-la em 2023. O Ministério da Educação da Província de Ontario restabeleceu a exigência da escrita cursiva e agora está virando uma espécie de laboratório para outras regiões que tentam entender quais as melhores práticas para esse ensino. Quanto tempo devem durar as aulas e qual frequência essa técnica deve ser ensinada? Em meio a tantas diferenças globais, as pesquisas ressaltam que não há lado negativo em aprender letra cursiva e, embora a ligação entre escrever à mão e melhorar a leitura não sejam necessariamente causais, alguns educadores temem que o abandono da letra cursiva pode piorar o desempenho de alunos na capacidade de ler livros. Ler textos, também, claro. Além disso, o mero ato de escrever ajuda a memória e o aprendizado de palavras. É importante achar um equilíbrio para garantir que os alunos tenham habilidades que sejam obtidas sem o uso da tecnologia. Opina especialista Volts Porenba. A reportagem de Nacef Allen, da BBC Future. Muito importante praticarmos a letra cursiva, principalmente para você que vai fazer o concurso nacional unificado.